O Menino da Mangueira O Menino da Mangueira Foi correndo organizar Uma linda bateria O Carnaval já vem chegar E tem gente batucando São Meninos da Mangueira Eu pensei Te dizer Tanta coisa Mas pra quê? Se eu tenho a blusa e cá Minha magia A massa Opa, temia Opa, temia É tudo, o pané A primeira que aparece Serão no chão É música elegida Que eu sou O nome da minha voz E eu sou elegível Em suas cores O orgulho do prato Que eu tenho a blusa Que eu tenho a blusa De norte a sul Viajei Do sonho No sonho No lugar eu amei Parece magia Vai minha inspiração Vai minha inspiração Do gol de balanço A caminho do mar Vem, vem, vem 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 A blusa A blusa Chegou 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 a bandeira A magra A Magra Fala de São Faz o Planeta Minha Mãe 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 Obrigado.